Pelo menos duas pessoas morreram e várias ficaram feridas nesta sexta-feira, depois que um caminhão invadiu uma rua de pedestres e atropelou uma multidão no centro de Estocolmo, a capital da Suécia. A ação foi considerada pelas autoridades um atentado terrorista. Vários veículos de informação do país elevaram o número de mortos para até cinco e falam que se tratava de um caminhão roubado e que um suspeito foi detido, mas as autoridades ainda não confirmaram essas informações. Agentes da polícia e dos serviços de inteligência patrulham o centro da capital, onde várias áreas foram cercadas enquanto acontecem as investigações. O jornal Dagestin Heter, a principal publicação diária da Suécia, informou em seu site que um tiroteio acontecia em uma área próxima do atentado. Uma fabricante de bebidas sueca confirmou que o caminhão pertencia à companhia e tinha sido roubado nesta manhã. As autoridades interromperam o trânsito de trens e metrô na estação central, próximo ao local do atentado e, segundo outros meios de comunicação, também foi suspensa a sessão desta sexta-feira no Parlamento. A polícia sueca, além disso, pediu aos cidadãos que permaneçam em suas casas e evitem deslocamentos para o centro da capital.